Fala torcedor, fala torcedor, eu tô chegando aqui no canal repórter Bruno Flores pra gente falar de Inter e nesse vídeo eu quero falar um pouco aqui dos bastidores dessa boa fase do Inter, o momento que essa chave do Inter virou. O Patrick já falou sobre um episódio que aconteceu lá na Bomboneira, que lá a fase do Inter começou a mudar, mesmo com a eliminação pro Boca Juniors. Rodrigo Caetano falou sobre isso lá em Minas Gerais, agora já no Atlético Mineiro ele contou isso também e eu quero trazer aqui a palavra do Moisés, porque faz um minutinho que eu acabei de perguntar pra ele na entrevista coletiva sobre isso e ele respondeu também. E claro, eu quero falar aqui também sobre o Abel Hernandes, que tá com o futuro indefinido em relação ao Inter e claro, é um assunto que eu quero colocar aqui pra vocês também. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e deixe o seu like, porque isso é bem importante pro trabalho do canal. Bem rápido, o recado da refrigesa pra você comprar o ar-condicionado, fazer manutenção, limpeza aí do seu condicionador de ar, o WhatsApp tá na tela, aqui embaixo tem o link do Instagram na descrição, é Litoral Norte, região metropolitana de Porto Alegre, essa é a área de cobertura, mas dá pra fazer um contato ali também, que eles vão resolver contigo essa situação. Olha só, vamos começar esse vídeo falando sobre o Abel Hernandes, tá? Porque o Abel tá com o contrato acabando no meio do ano com o Internacional, ele foi contratado por uma temporada, quando o Inter buscou ele no meio de 2020 pra resolver o problema da falta de atacantes que o Inter passava, com a lesão do próprio Eduardo Cudê. O Inter buscou o Abel Hernandes sem contrato e fechou ele por uma temporada, por um ano aliás, até meio de 2021. E ele deu uma entrevista no Uruguai falando que o Inter vai ter que decidir o que vai ter que fazer, porque senão o Inter vai ter quatro centro-avantes, né? Vai ter Guerreiro Recuperado, Yuri Alberto, Thiago Galharde e Abel Hernandes. E essa é a pergunta que eu já quero deixar pra vocês aqui. Com essa declaração do Abel, que o Inter tem que tomar uma decisão a respeito da sua situação, o que você faria? Manteria o Abel Hernandes? Venderia algum dos centro-avantes? Eu já tenho até um vídeo aqui no canal explicando que o Inter planejava vender o Yuri Alberto quando contratou. E planejava vender o Yuri Alberto agora em julho. Então, eu quero colocar já esse assunto do Abel justamente por isso. Porque em determinado momento, antes mesmo de contratar o Abel Hernandes, o Inter já pensou em vender o Yuri Alberto logo da contratação. E eu expliquei essa engenharia financeira, o vídeo tá aqui no canal. E você, o que faria? Venderia o Thiago Galhardo, por exemplo? Tentaria achar um comprador no mercado, o próprio Yuri Alberto, que pode render mais porque é mais jovem? Ou seria se desfazer do Abel Hernandes? O que você faria nesse caso da direção do Inter, que tá priorizando especialmente jogadores aí que tenham vindo das categorias de base, né? Essa é a palavra da direção em relação ao futuro do Inter, que é promover mais as categorias de base. A título rápido de informação, o Abel aí tem ganhos mensais de cerca de 400 mil reais na equipe do Inter. E aí isso, claro, faz uma diferença também no equilíbrio da folha salarial do Internacional. Então já deixa um comentário aí rápido sobre isso. Eu também quero que você fale aqui e já prepare aí um comentário sobre a fase do Inter. Porque existe um episódio que é tratado, ou tem sido tratado, como um dos, se não o principal momento da virada de chave. Onde o Inter faz um pacto pra disputa do Campeonato Brasileiro. E esse pacto, ele acontece, nas palavras de muita gente, você vai ouvir aqui, por exemplo, na Bomboneira. Depois que o Inter vence o Boca, joga bem, mas é eliminado da Libertadores. E o Patrick, ele deu uma entrevista sobre isso, falou sobre isso, aliás, no Bem Amigos. Ele, durante a entrevista, falou sobre isso. Mas o Rodrigo Caetano, ontem à noite, deu uma entrevista lá na Rádio Itatiaia. E você vai ouvir agora o que que disse o Rodrigo Caetano sobre isso. Eu também questionei o Moisés, e eu quero trazer aqui a palavra do Moisés. Mas primeiro, o Rodrigo Caetano, pela Ordem da Linha do Tempo. Que falou ontem à noite na Rádio Itatiaia. E claro, ele tá falando ali sobre o momento do Galo, sobre a briga na parte de cima. que teria que esperar aí também por uma interrupção da sequência boa do Inter. E ele contou um pouquinho sobre o que que aconteceu lá na Bomboneira. Por que que esse episódio é tão importante na sequência do Internacional que começou a partir dali? Então, eu acredito que tudo pode acontecer na esperança de fazermos a nossa parte. E também na esperança dessa interrupção de sequência positiva do Internacional. Que eu presenciei no início, na minha visão, viu, meus amigos? Eu acho que essa chave do Internacional virou quando o Inter encaixou, encontrou essa equipe, uma forma de jogar com a Bel. Lá ainda, pela Libertadores, um jogo na Bomboneira, contra o Boca Juniors, né? Em que venceu e foi eliminado. Mas naquele momento, ainda estava lá e houve um pacto realmente na busca por uma arrancada. Aí o Rodrigo Caetano. E, pra fechar esse vídeo, então, a versão do Moisés. Mas, que durante a entrevista coletiva que ele estava falando há pouco no CT Parque Gigante, eu questionei a ele. Bom, mas... Moisés, o que que aconteceu lá na Bomboneira, né? O que que é tão importante lá? Quem é que puxou a conversa? O que que aconteceu? E aí o Moisés disse, olha, a gente jogou bem, foi desclassificado, mas a gente olhou um na cara do outro e viu que dava pra ir. Viu que dava pra melhorar no Campeonato Brasileiro, pra buscar pra voltar a ser líder. E agora o Internacional tá com essa sequência, então, positiva dentro do Campeonato Brasileiro, estando na parte de cima da tabela como líder, tendo vantagem em relação ao vice-líder, o Flamengo, e ainda tendo de depender só de si pra ser campeão. Então, o Inter teve um início, pelo menos, dessa reação. Pra muitos é o dia D, é o momento da virada, lá na Argentina, diante da equipe do Boca, depois da desclassificação dentro do vestiário da Bomboneira. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque a qualquer momento eu tô voltando por aqui com mais informações da dupla. Valeu!